Agora a gente fala de uma outra devoção, uma das festas religiosas mais antigas do país é a Festa da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo. A tradição existe há 454 anos e reúne milhares de devotos capixabas e também de todo o país. São oito dias de celebrações até o dia da grande festa. E a nossa equipe de reportagem está na cidade acompanhando essa devoção e essa festa. Então, por isso que a gente vai para lá conversar com o Tarek Cardoso, que fala ao vivo com a gente. Muito boa tarde, Tarek. Conta um pouquinho para a gente da história de Nossa Senhora da Penha. Olá, Letícia. Uma ótima tarde para você e para o Edu, para todos ligados aqui no TJ Aparecida. Vamos, então, trazer um pouquinho das curiosidades dessa festa tão bonita. Primeiro, eu queria dizer para vocês que esta festa tem uma curiosidade. Nossa Senhora da Penha, na verdade, ela seguiu aqui este título, sendo, na verdade, um ícone trazido para cá de Nossa Senhora das Alegrias. Então, por isso, é celebrado neste tempo pascal. Ela remonta a devoção dos freios franciscanos à Nossa Senhora das Alegrias, que comemora as alegrias de Nossa Senhora e, principalmente, a ressurreição de Jesus. Por isso, é celebrado nesse período que nós, da Igreja Católica, celebramos a oitava de Páscoa. Por isso, é que a festa também de Nossa Senhora da Penha é a festa de Nossa Senhora das Alegrias, um tempo de muita alegria para todo o povo capixaba. Nós estamos aqui nesse cartão postal, né? Se você fizer uma pesquisa rápida do estado do Espírito Santo, né, em sites de busca, rapidamente você vai encontrar aí uma informação falando sobre o convento da Penha, né? Com certeza é um marco desse estado tão bonito. E para trazer um pouquinho das informações, né, dos preparativos dessa grande festa, aqui é uma força-tarefa, né? Junto com os freios franciscanos, a Arquidiocese de Vitória trabalha também para fazer com que essa festa seja muito bonita. E o Padre Cláudio vai explicar um pouquinho para a gente. Ele é o coordenador de pastoral aqui da Arquidiocese e ele faz esse trabalho junto com os freios. Padre, é um preparativo, uma soma de esforços, né, para que tudo dê certo, para bem acolher todos os devotos de Nossa Senhora da Penha. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde, queridos telespectadores da TV Aparecida. De fato, é uma festa que exige um pouco, né? Nós começamos a pensá-la ali em final de agosto, início de setembro, para dar tempo de todos os preparativos, né? É uma festa muito querida, a terceira maior do país, graças a Deus, e tem crescido cada vez mais. E são a Arquidiocese de Vitória, os freios deste convento e também a Associação dos Amigos do Convento da Penha. Então, são três organizações em torno desta festa. E muito trabalho, alguma dor de cabeça, mas também muita fé, muita devoção, muita perseverança e muito carinho para com essa que é a padroeira do nosso estado. E mais uma curiosidade, viu? É Senhora da Penha, porque a imagem da Senhora das Alegrias aparecia sempre no alto da Penha, pedra. Por isso, então, ficou conhecida como Nossa Senhora da Penha e hoje esse título tem mais relevância do que Nossa Senhora das Alegrias. Mas é a mesma Nossa Senhora, viu? Com certeza. É a curiosidade, né? Este quadro de Nossa Senhora da Penha foi fixado no início aqui do morro. Mas diz a história que este quadro três vezes apareceu aqui em cima. Então, o Frei Pedro Palácios, que foi o grande percussor desta devoção aqui no estado do Espírito Santo, ele então entendeu o que Nossa Senhora da Penha queria, que fosse construída a capela, a ermida para ela aqui no alto do morro. Não é isso, Padre? E acho que ele estava certo, né? Contemplar esta beleza arquitetônica, esse marco histórico e, ao mesmo tempo, que é possível de se ver de uma boa garantidade dessa região, é muito importante. E de todos os lugares a gente consegue ver o convento da Penha. Muito bom. Abençoando toda a região metropolitana do estado do Espírito Santo. Queria que o senhor contasse para a gente também, né? A escolha do tema deste ano, que traz uma música que é muito popular também, né? Pelas estradas da vida, Maria nunca nos deixa só, né? E traz esse tema também para que os romeiros, os devotos de Nossa Senhora da Penha possam refletir neste ano. É, o tema é muito querido. De fato, está em consonância com a campanha da fraternidade, né? Fraternidade e somos todos irmãos. E nada como caminhar juntos. E para caminhar juntos, tendo também o tema da sinodalidade, a gente lembrou, nós nos lembramos desse belíssimo canto, dessa belíssima música e trouxemos como lema da nossa festa. Ó, vem conosco, vem caminhar. Ao mesmo tempo em que é um convite de Maria a que caminhemos com o seu filho Jesus nas estradas da vida, é também um convite à igreja a caminhar com o seu povo. Então, trabalhamos para que a igreja, de fato, seja essa igreja em saída, uma igreja sinodal em que todos caminhamos juntos com o Senhor, mas demonstrados com a Virgem Maria, nossa padroeira. Muito bom. Padre, durante estes dias foram realizados o oitavário, hoje é o sexto dia, né? É tipo uma novena, não é isso? E aí foram realizados o oitavário. Nós vamos finalizar o oitavário no domingo, segunda-feira a grande festa. Ainda neste final de semana é que a programação se intensifica, né? Principalmente com a Romaria dos Homens, que acontece amanhã, a partir das 18 horas, saindo da Catedral de Vitória, chegando aqui no convento. É, Nossa Senhora das Alegrias remete às alegrias pascais. E como a Páscoa é celebrada em oito dias, nós também celebramos o oitavário de Nossa Senhora. E todos os dias, às quatro horas, acontece a missa da oitava de Páscoa, que então cada dia uma região da nossa área pastoral vem celebrar a Nossa Senhora e também a oitava de Páscoa. Mas os dois grandes dias são o sábado, com a tradicional Romaria dos Homens, e no domingo, na segunda-feira, a festa ou a missa de encerramento no Campinho... Não, não no Campinho, na... Na praia aqui do convento. Na prainha do convento, onde é esperado um grande número de pessoas também para finalizarmos essa grande festa. Muito bom. Vamos reforçar também, padre, senão elas ficam tristes conosco, a Romaria das Mulheres no domingo, né? Ah, não. Todas as Romarias, né? São onze, eu acho, ao todo, né? Romaria das Mulheres, entre outras. Cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, cada uma com a sua importância, mas todos em torno da Virgem Maria, celebrando a Páscoa do Senhor. Certo. Muito obrigado pela participação do Senhor aqui conosco no TJ Aparecida. E nós estamos acompanhando toda essa programação. Eu volto logo mais aqui no Aparecido Interessa ao Brasil, com mais notícias desta Romaria, dessa festa de Nossa Senhora da Penha, e também, ao longo da nossa programação, neste final de semana, também, na segunda-feira, nós vamos trazer a cobertura do grande dia desta festa maravilhosa aqui, de Nossa Senhora da Penha, Letícia, Eduardo, é com vocês aí no estúdio. Ok, obrigado pela entrada aqui, a participação do TJ Aparecido. Um abraço fraterno a todos aí de Vitória, de Vila Velha, né? Vila Velha. Do Espírito Santo. Boa tarde. E a gente continua acompanhando o Tarek Cardoso aqui em nossa programação. E a gente continua acompanhando o Tarek Cardoso aqui em nossa programação.